Diz assim a Palavra de Deus. Quando, porém, Cefas chegou à Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas, quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas, quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor, pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa manhã, Senhor. Pedimos, Senhor, que o seu Santo Espírito esteja aqui conosco, Senhor, esteja nos iluminando e mostrando as maravilhas dela, Pai. Da tua justificação, da tua salvação, do teu amor por nós, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quente hoje, né? Gente, existem muitos tipos de autoridade, né? A gente tem a esposa, né? Alguns, o marido, os pais, às vezes algum filho, né? Temos o nosso chefe, segunda-feira, né? Segunda-feira tem o chefe, o chefinho. Pode ser o presidente do país, pode ser um professor, pode ser um pastor. Temos muitos tipos de autoridade, mas hoje nós vamos conversar sobre uma autoridade, que é uma autoridade última. É uma autoridade que vai guiar e nortear a nossa vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O nosso texto pode ser dividido em três movimentos aqui. Então, o primeiro movimento, a gente vai dos versículos 11 a 14, que a gente vai chamar de autoridade. Os versículos 15 e 16 vão dizer o cerne da autoridade. E os versículos 17 a 21, o entendimento dessa autoridade. Então, a autoridade, o cerne da autoridade e o entendimento da autoridade. Vamos só recapitular um pouquinho. A carta de Paulo às igrejas da Galáxia, ela se dá por conta daquela igreja estar se desviando rapidamente. Eles tinham recebido o evangelho e já estavam partindo para um outro evangelho, né? Que não é evangelho, é um anátema, porque não existe outro evangelho. Isso acontecia devido a falsos mestres ali infiltrados, que estavam querendo judaizar os crentes gentios ali, das igrejas da Galáxia. Eles queriam colocar junto da salvação de Cristo, eles queriam acrescentar as obras da lei. Mais claramente, circuncisão, eles falavam para observar o sábado, eles falavam para observar as dietas judaicas. E Paulo, quando ficou sabendo disso, ele já manda essa carta. E é uma carta já que ele já chega com os dois pés no peito, né? Ele já chega, estou admirado com vocês que já estão mudando de evangelho aqui. Eu acabei de sair daí, vocês já estão mudando, vocês não estão percebendo, não existe outro evangelho. E ele defende, começa defendendo o seu apostolado. É interessante isso, não? Por quê? Porque os falsos mestres, eles tinham que tirar a autoridade de Paulo, para colocar a autoridade deles, para eles poderem falar alguma coisa e as pessoas acreditarem. Interessante. Que Paulo começa, então, defendendo o seu apostolado, por conta da autoridade. Certo? Ele começa defendendo o seu apostolado, ele vai falar que ele recebeu, que o evangelho não é humano, o evangelho não é alguma coisa que ele inventou da cabeça, não foi alguma coisa que alguém ensinou para ele, mas foi uma revelação direta para ele, que Cristo Jesus, né? E ele não caiu do cavalo, né? Vocês lembram disso. Ele recebeu isso lá em Atos 9. Ele cita ali, ele fala como é que foi, ele dá o testemunho dele. E ele, inclusive, ele vai falar que ele ficou três anos longe, ele não se encontrou com nenhum outro apóstolo, discípulo, para falar que ele tinha aprendido com eles alguma coisa. Ele recebeu isso. E só bem depois que ele foi se encontrar com os outros apóstolos, na semana passada nós vimos que ele se encontrou, então, com o Tiago, com o Pedro e com o Tiago, Pedro e João, e eles lhe deram a destra da comunhão, reconhecendo, então, que o evangelho de Paulo era o mesmo evangelho deles também. Muito bem. Hoje nós já começamos também de novo, com dois pés no peito, né? A gente pode dizer assim. Porque ele vem, parece uma escalada, né? Ele está falando, olha, eu sou apóstolo, eu recebi de Cristo, eu tenho meu testemunho, eu nem falei com os outros apóstolos, quando eu fui falar com eles, eles me deram a mão. E agora, olha só, eu até repreendi o maior deles, Pedro. Né? Por quê? O que ele fala? Primeira parte, de 11 a 14, a gente fala da autoridade. Versículo 11. O que estava acontecendo lá? Em um certo momento, Pedro estava ali, eles estavam na igreja de Antioquia, e eles estavam ali em comunhão com os gentios, gentios convertidos. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, alguns da parte de Tiago, são aqueles judeus convertidos que eram da igreja de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Então, eles eram os judeus, eles tinham a lei, eles sabiam como que era. E aí, Pedro está comendo com eles, e vê eles chegando, e aí, começa a dar um migazinho, né? Vai saindo fora, porque, pô, não tem a ver com esses caras aqui, cultura e tal, e ele começou a sair fora. E, pasmem vocês, ele sendo um apóstolo com A maiúsculo, fazendo isso, imagina os outros que estavam do lado dele, Barnabé foi até junto, até Barnabé foi. É o exemplo do líder, né? Estava indo, mas Paulo, ele chega lá, Paulo não tem conversa não, veja o versículo 14. Mas quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos. Conforme a verdade do Evangelho. Segura um pouquinho aí. Disse a Cefas na frente de todos. Ele está fazendo uma repreensão pessoal, Cefas, Pedro, na frente de todos, pública. Ele sabe qual que é a posição de um líder. Os dois eram líderes ali. Ele está vendo que é uma posição de liderança que acaba esquecendo, ou tirando os olhos de Cristo por um momento. Acaba vendo a cultura, acaba vendo a etnia, acaba vendo qualquer outra coisa, e se torna a sua autoridade. E aí ele esqueceu, ele estava saindo. Mas Paulo vai falar, como ele falou ali no versículo 5 do capítulo 2 mesmo, que a gente viu semana passada. Mas nem por um momento cedemos, ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. Para Paulo, a verdade do Evangelho, essa é a autoridade maior. Certo? A gente está falando de uma autoridade aqui, que parece que a gente está falando que Paulo é maior a autoridade do que Pedro, e a gente vai falar isso e tal. Mas não, para Paulo, a autoridade é a verdade do Evangelho. E se vocês correrem ali uma página para trás, capítulo 1, versículo 8, ele vai falar, mas, ainda que nós mesmos, nós mesmos, ele, Paulo, um anjo do céu vos pregue um Evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Ele mesmo sabe que ele está debaixo dessa autoridade. Ok? Bem. Algumas coisas. Pedro não é inocente. Ele falhou mesmo, mas ele sabia que ele estava errado. Um apóstolo com A maiúsculo pode cair, gente. Ele não era infalível. Certo? Mas ele se arrepende. Imagina em nós. Muito bem. Vamos seguindo. E Paulo continua a carta dele. Agora, versículos 15 e 16. Então, ele vai falar do cerne da autoridade. Ele vai dizer, Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ele está simplesmente se nomeando ali, os judeus convertidos. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ele está falando ali de alguma coisa que parecia de puro em puro, porque ele estava comendo com gentios, e aí, de repente, ele vem falar de justificação. Que negócio é esse aqui? Mais um pouquinho. Mas pela fé em Jesus Cristo. A gente é justificado pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo e Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. O cerne do Evangelho, meus irmãos, não é outro que a obra de Jesus Cristo. A fé nele, essa é a grande autoridade a que Paulo está se submetendo. Porque só ele pode salvar mais nada. A gente não pode fazer nada. A gente não pode juntar mais nada. Isso que ele está falando que é a verdade do Evangelho, porque todo mundo queria fazer alguma coisa para... É Cristo, mas alguma coisa. Você precisa se circuncidar. Você precisa observar a lei. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. E ele está falando que essa doutrina de justificação vem por quê? Ele está falando que eles eram judeus por natureza, eles eram do povo que tinha recebido a lei, eles conheciam a lei, eles achavam que os gentios que não tinham a lei eram os pecadores e eles não. Mas aí, quando vem Cristo, ele vai falar, não, todo mundo é pecador, ninguém pode se salvar porque a lei vai mostrar que você é um pecador, ninguém pode cumprir toda a lei. lemos hoje Tiago 2,10 ali que vai falar que pois qualquer um que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos. Imagine o peso para a gente querer seguir toda a lei. Será que alguém aqui consegue imaginar conseguir seguir toda a lei? Risca, risca, a vida inteira os judeus achavam que conseguiam até chegar a Cristo. Então, ele está falando ali e eu acho interessante Keller vai falar também, ele fala que o oposto de justificado é condenado. Então, ele não está falando mais de pureza e impureza, ele está falando de condenação, ele está falando de quem é justificado e quem é condenado. Justificação, então quer dizer que em Cristo apesar de na verdade sermos pecadores não estamos debaixo de condenação. Meio estranho, né? Falar assim, né? Para a gente pensar. Eu vou lembrar aqui um pouquinho de EBD, né? Bem básico aqui só para a gente em termos didáticos eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender a salvação. A gente fala que a salvação tem três tempos de salvação, né? Então, o primeiro tempo da salvação é esse. Quando você crê Deus te justifica, você é justificado então perante Deus, agora você já não está mais condenado, você está salvo. Muito bem, segundo tempo, qual que é o problema da gente? A gente acha que a gente sendo salvo, pode fazer o que quiser ou a gente sendo salvo, quando peca, o que acontece? Porque a gente é salvo, né? Então, o segundo tempo da salvação a gente diz que é a nossa caminhada que a gente comumente chama de santificação. É o processo que nós todos estamos passando aqui. A gente caminha em santificação, caindo, levantando, se arrependendo e vamos caminhando assim, porque a gente ainda tem marcas do pecado em nós, o mundo ainda está decaído, a gente ainda está esperando a redenção de tudo isso aqui, mas nós já estamos redimidos, nós perante Deus já estamos justificados, né? Então, a gente é, primeira, quando a gente crê a gente é justificado e a gente começa uma vida de santificação e lá no futuro a gente vai ser glorificado. Então, veja, a santificação sem a glorificação são atos unilaterais de Deus, Ele que vai fazer. Já a santificação a gente participa, é interessante, né? Porque quando a gente participa a gente cai, como apóstolos com A maiúsculo caem, caíram, né? A gente cai, só que a gente pode se arrepender, a gente deve se arrepender. Aliás, a gente precisa de irmãos e irmãs na caminhada para nos exortarem, para olhar na nossa cara e falar, você não está agindo conforme a verdade do Evangelho, você não está agindo conforme a verdade do Evangelho. Você precisa estar caminhando em grupo. A gente vai em bando, não é isso, Jonas? A gente vai em bando, né? A gente precisa estar com os irmãos para exortar, ser exortado, para consolar e ser consolado. Não é isso? muito bem, esse é o cerne, então, da autoridade que o Paulo fala. Terceiro ponto que nós vamos, então, é que ele vai, vamos ver o entendimento, então, dessa autoridade. Porque ele está falando lá para Pedro, né? Olha, você não agiu corretamente, você esqueceu um pouco do Evangelho, você não lembra? A gente que era judeu, a gente tinha lei, mas a gente sabe que agora não é pela lei, a gente é justificado por Cristo Jesus, pela sua obra na cruz, é só por ele, é só pela fé nele. Então, aí ele vai lembrar que aqueles falsos mestres que queriam, estavam soltando alguns boatos sobre ele nas igrejas da Galáxia ali. Podiam estar falando, olha, o Paulo fica falando que você é justificado só pela fé em Cristo, né? Não precisa fazer mais nada, então, você pode viver então numa vida de pecado, né? Veja o 17, como é que ele vai trabalhar isso. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados os pecadores. Seria por acaso Cristo o ministro do pecado? Então, Paulo já, ele vai explicar o que que é essa justificação, viver justificado pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus e por que você não pode viver e como que você deve, melhor, como que você deve viver então justificado, certo? Ele já levanta aqui talvez o questionamento que a gente mesmo possa estar fazendo para nós mesmos hoje, né? como que a gente é salvo só pela fé em Cristo, a gente não precisa fazer nada então, é só crer nele, mas amanhã eu vou para o trabalho e já vou começar a xingar as pessoas lá, como é que eu vou fazer, né? Mas eu estou justificado, eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, Aí você começa, né? Aí ele vai falar, versículo 18, Ora, se reconstrua aquilo que destruí, demonstra que sou transgressor, em primeiro lugar, se você volta para a lei, ele está falando aqui para Pedro, se você passou para Cristo e de repente você volta para a lei e você acha que alguma coisa a mais que Cristo vai te salvar, então isso só vai estar mostrando que você é pecador e você não entendeu ainda, você não recebeu essa graça, se não recebeu essa graça, talvez você não entendeu ainda, você é um transgressor, que ele está falando, né? Versículo 19, segunda parte da resposta, Pois pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, olha só, pela lei eu morri para a lei, eu que antes era zeloso, ele era um fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, ele corria atrás dos cristãos, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa, ele cumpria a lei, mas por que ele cumpria a lei? Porque ele achava que a lei, cumprir a lei, era o que ia salvá-lo, isso ele achava que era a salvação dele, até ele ter o encontro pessoal com Jesus Cristo, então agora ele morre para a lei, porque ele vê que a lei não pode salvar, mas aí ele morre para a lei, a fim de viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, quem crê em Jesus, como seu Senhor e Salvador, tem que lembrar que está crucificado com Ele, tem que estar crucificado com Ele, porque aquela cruz vai levar ao seu pecado, Ele vai levar ao seu pecado, e ao mesmo tempo, Ele vai te justificar perante Deus, porque agora Deus está olhando pelos méritos não seus, não meus, mas os méritos de Cristo, então aí você está justificado, então a gente tem que lembrar que a gente é crucificado com Cristo. 20, olha como ele vai terminando, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja que Paulo vai fazendo um arrasoado, ele vai falando para aquela igreja da Galáxia, em questão de autoridade, eu sou Paulo, eu recebi, eu conheci os irmãos, eu já dei bronca no irmão, até expliquei para o irmão o que ele precisava lembrar, e olha só a autoridade, como é que ele vai descendo, e olha como ele vai terminando, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele não está falando que ele se entregou pela igreja, ele não está falando que ele se entregou por todos, por todos não, pela igreja, ele não está falando que se entregou pelos eleitos, predestinados, não, ele está falando aqui da experiência dele pessoal, ele se entregou por mim, ele se entregou por mim, ele me amou, a gente pode dizer isso? A gente pode dizer que a gente crê que a obra de Jesus é tudo que a gente precisa, que ele nos ama, que ele se entregou por mim, 21, assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. ele termina ainda mostrando como aqueles falsos mestres que queriam colocar alguma coisa no evangelho para ter a sua salvação validada, eles são ingratos porque eles desprezam a graça de Deus, ele vai falar que ele não cancela, ele não invalida, ele não anula a graça de Deus, mas ele está falando que aqueles falsos mestres, eles cancelam, eles invalidam, eles anulam a graça de Deus porque eles acham que eles podem fazer alguma coisa para juntar-se com a obra de Cristo para a sua salvação. E eles estão falando, e ele está falando bem claro para eles isso. Aqui é um ponto, parece bem razoável a gente pensar, olha, Jesus fez alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, a gente junta e está tudo certo, eu faço uma parte, parece muito interessante, parece até bem razoável a gente pensar nessa forma, mas o que Paulo está falando aqui, se você pensa assim, Cristo morreu inutilmente, você não entendeu o que é esse negócio de justificação, o que é esse negócio de lei, você não está entendendo nada, sabe por quê? A gente vai caminhando aqui então, a gente começou falando sobre autoridades, a gente começou falando de autoridade aqui e a gente foi falando que autoridade para Paulo era a verdade do Evangelho, mas se a gente pensar hoje, para nós, nos nossos dias, conceito de autoridade é um conceito rejeitado, ninguém quer ter nenhuma autoridade, as estruturas de poder que oprimem, ninguém quer ter autoridade, por quê? A autoridade sou eu, eu mesmo sou autoridade, essa é a autoridade última que eu estava falando no começo, todos nós temos uma autoridade última, desde que nascemos, e somos nós mesmos, somos nós mesmos, quem que é a sua autoridade última? Ah, é o dinheiro, ah, é minha esposa, mas é tudo para você, é você quem está decidindo isso, então se você fala que você acha muito legal ter uma salvação que seja metade Cristo e metade eu, é você que está decidindo isso, não é a Escritura, a Escritura está falando de outra coisa, a Escritura é quem manda, a Escritura é a autoridade, a gente crê que a Escritura é a palavra de Deus, a gente fala, a Escritura é a palavra de Deus, a Escritura é a nossa regra de fé e de prática, a gente fala decoradinho, bonito, mas o que isso significa? Ela é a nossa autoridade, Cristo se revela na Escritura, o Espírito Santo mostra Cristo pela Escritura, não tem outro lugar, se você receber um sonho e ele concordar com a Escritura, está na Escritura, não é? Agora, se ele não concordar com a Escritura, meu irmão, eu acho que aí, eu lembro o Paulo falando ali no começo, que é um anátema, é um maldito, não é de Deus, né? A gente pode falar assim, autoridade, a autoridade, a autoridade, para a minha e para a sua vida, fazer sentido, só pode vir, quando a gente entender, que a autoridade, é Jesus Cristo, que veio, encarnou, foi para o madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu aos céus, está à destra do Pai, essa é a maior autoridade, quando a gente crê nessa palavra, nós somos justificados, mas isso é uma obra de Deus, né? Talvez, eu queria, que vocês abrissem comigo, Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10, me acompanhe por favor. Efésios 2, Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça, sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Aqui Paulo está falando um pouquinho mais fácil, né? Para a gente entender. Quando a gente fala de justificação pela fé, somente Cristo, e somente a fé em Cristo, e somente a Escritura que vai mostrar isso, e a gente pensa, então agora que eu já sou um eleito, predestinado, justificado perante Deus, eu não preciso mais fazer boas obras, né? Aí você vai lá para Tiago, lembra? Tiago, semana passada, que ele falava? Pois é, Efésios fala, todo aquele que Deus chamou, ele chamou para boas obras, a gente tem boas obras, as boas obras fazem parte da salvação, elas não são a salvação. A gente faz as boas obras, por consequência da salvação, as boas obras não são causa da salvação. Percebe? Então toda vez que alguém imaginar um evangelho, que é Jesus Cristo, mais alguma coisa, lembrem que é um anátema, é um anátema. Então minha palavra para vocês hoje nessa manhã não é outra. A única autoridade que nos importa para termos uma vida feliz é a autoridade que provém da escritura, que mostra Jesus Cristo. E é pela fé que a gente vai crer nele. E é pela graça de Deus que recebemos isso. E por isso, somente a Deus, toda a glória. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pai, te agradecemos porque o Seu Santo Espírito nos mostra, Pai, nos revela o Teu Filho, aquele que foi para o madeiro, no meu lugar, e ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não éramos merecedores de nada, Senhor. Mas o Senhor, pela Sua imensa graça e pela Tua grande misericórdia, se revela a nós, Pai. Eu te peço que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, na nossa santificação, para a gente poder nos parecer mais com o Teu Filho, Pai. Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.